Pessoal, boa tarde, hoje são 10 de abril e eu tava viajando aí com uma fofocaiada, uma moleca caiada danada, um muído danado, o povo perguntando pra mim, mandando mensagem. Ah, pra quem vai ter outra eleição? Ah, porque não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meus amigos, eu quero dizer pra vocês que as pessoas, as mesmas pessoas que tão falando isso, é o que falaram lá na campanha, que não se conformaram com a taga que levaram, tá entendendo? Então, política é isso, é a fofoca, é a mentira, tem gente que é paga pra mentir, tem outros que só sabem fazer, perseguir, sempre, sempre, é outra pessoa, um grupo político, e isso nunca vai deixar de acontecer na política. As pessoas têm que ter fé que o que é bom tá acontecendo na cidade. A prova é que o governo da Vanessa Maia está aí transformando a cidade de Pedreiras. Então, quero dizer, vai ter eleição? Vai! Vai ter eleição, mas é pra deputado. É pra deputado estadual, é pra governador, é pra deputado federal, pra presidente. E vocês podem ter certeza que a região do Médio Mearim vai ter representante. Vai ter representante porque vai ter quem trabalha por essa cidade, por Trisidela, por Pedreiras, por Bernardo, por Limbacanço, porque toda essa região está aqui, junto do Fred Maia, para trabalhar. E é esse o nosso compromisso, trabalhar pelo Médio Mearim.